Olá, estamos aqui em mais um Café com a Câmara, promovido pela Câmara Arbitral e Mediação de Guarulhos. Eu sou a doutora Roseli Santos e sou juíza arbitral. Temos hoje a honra e o prazer de receber o doutor Bruno Tameirão, consultor empresarial. Olá, bem-vindo. Muito obrigado, Roseli, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no seu programa. Hoje nós vamos saber como atua o consultor empresarial. Nessa época de pandemia, em que muitas empresas estão fechando, outras tantas estão procurando solução. A sua função, doutor, ela se mostra ainda mais eficiente, muito mais necessária. O senhor pode nos dizer em que consiste exatamente a sua atividade? Primeiramente, eu costumo fazer uma comparação. Eu comparo a função do consultor empresarial com a de um médico. Quando nós estamos doentes, a gente vai até o médico, ele faz uma série de perguntas, alguns exames, para nos dar um diagnóstico e prosseguir ali com um tratamento para que a gente venha sobreviver. O consultor empresarial, dessa mesma forma. Ele vai até a empresa, ele entende o que está acontecendo, entende toda a problemática, a partir dali ele dá um diagnóstico e prossegue com alguns caminhos para que a empresa cresça, que a empresa viva. E nessa época de pandemia, é o que a gente mais faz. É encontrar o problema, é encontrar onde está prejudicando a empresa para que a gente possa, com o diagnóstico preciso, fazer a empresa sobreviver em meio ao caos. E como a falta de organização dessa parte administrativa pode afetar os resultados da empresa? Na verdade, doutora, é o que mais afeta. A maioria das empresas que falem hoje no Brasil, às vezes não é nem falta de recurso, não é falta de capital, é falta de administração. São recursos mal administrados. E aí, quando eu falo de recurso, eu falo tanto do recurso financeiro quanto do capital humano, do recurso humano. Esses recursos mal administrados trazem inúmeros prejuízos para a empresa. Então, o maior problema hoje, e o que leva as empresas a fracassarem, a falirem, são a administração. O problema é a administração. E elas falam logo nos seus primeiros anos de vida. Justamente porque começou errado, então ela vai terminar errado. Então, é de extrema importância que o empresário conte com a assistência de um profissional qualificado. Que ele busque essa qualificação. Se ele não tiver condição, porque a gente está falando ali de um MEI, de um microempresário, que está começando a sua vida. Se ele não tem condições, é imprescindível que ele procure, por exemplo, o SEBRAE, que oferece essa parte de capacitação. Mas a função do consultor empresarial é de extrema importância para que a empresa siga um procedimento, para que ela tenha procedimentos e ela possa sobreviver. Doutor, nós falamos, então, de planejamento estratégico. E, tratando de planejamento estratégico, nós também temos que apreciar a questão da formação de contratos. Como a cláusula arbitral pode satisfazer essa necessidade de organização e conduzir a empresa na hora da solução de leads? Na verdade, nós temos três tipos de planejamento. O planejamento tático, operacional e o estratégico. O planejamento estratégico, como o nome já diz, ele traça toda uma estratégia. E aí nós entramos na parte de elaboração de contratos e de tudo mais. Quando nós vamos desenvolver uma estratégia para uma empresa, nós temos que ter a visão de tudo o que pode acontecer no longo da existência dessa empresa. Pelo princípio da contabilidade, ela nasceu para ser eterna, para perpetuar. Então, acredita-se que a empresa vai permanecer no decorrer dos anos. E é claro que algumas coisas vão acontecendo no decorrer do tempo. Então, o empresário, por exemplo, pode sofrer alguns ataques, ele pode sofrer algumas ações, alguns processos, e tudo isso tem que estar muito bem planejado. Hoje, a Câmara de Arbitragem, ela é uma solução alternativa de conflitos muito boa, que reduz muito o tempo e a eficiência é fora do comum. Quem está acostumado com o judiciário tradicional sabe o tempo que um processo leva e o quanto ele é moroso, o quanto de custos que existem envolvendo tudo isso. A Câmara de Arbitragem, como a lei que foi instituída, ela traz um alívio muito grande para todo mundo. Então, é um conselho meu, como consultor empresarial, que sempre que forem elaborar um contrato, coloquem a causa da Lei de Arbitragem, para que as soluções possam ser resolvidas na Câmara de Arbitragem. É muito mais prático, muito mais rápido e muito mais eficiente. As pessoas, doutora, têm uma visão contrária. Elas pensam que a Câmara de Arbitragem, por ser particular, é muito mais caro. Por ser particular, não é tão eficiente. E é totalmente o contrário. A Câmara de Arbitragem, por mais que é um órgão privado, mas ela resolve o conflito de uma forma muito mais eficiente e de uma forma muito mais benéfica. E que, se a gente for colocar na ponta da caneta mesmo, o custo na justiça tradicional é muito mais caro, é muito mais elevado. E, muitas vezes, a solução do conflito não é o esperado. Por quê? A doutora bem sabe que o Estado tem a sua força. E ele vai usar a sua força para resolver os conflitos. E, muitas vezes, utilizando a lei, utilizando a força, de um modo geral, não vai ser tão benéfica a ambas as partes. E eu acho que, em uma solução de conflito, ambas as partes têm que sair, de uma certa forma, beneficiada. Existiu, então, em primeiro momento, um interesse comum entre as partes que chegaram em um contrato. E como resolver este contrato agora que há um desentendimento? Se a gente for colocar apenas na mão do Estado, muitas vezes o juiz que está ali, um juiz mais legalista, um juiz que está com uma visão mais focada no problema em si, ele não consegue as suas minuciosidades, ele não consegue enxergar alguns pontos que a Câmara de Arbitragem consegue. Então, eu enxergo a Câmara de Arbitragem como uma saída espetacular para a resolução de conflitos. Exatamente, doutor. Nós temos aí o posicionamento de que, hoje, a judicialização dos casos chegou a um patamar tal que nós precisamos de soluções eficientes, legais, e que gerem realmente um resultado para as partes. Nós precisamos mudar um pouco o conceito. A conciliação não é mais um conflito. A conciliação, antes, apesar do termo conciliação, ela se configurava em um verdadeiro conflito. Era quase uma disputa para ver quem tinha o melhor resultado. E nós temos aqui o posicionamento de que tem que ser o melhor resultado para ambas as partes. E, assim, nós temos contato com vários colegas, advogados que atuam, e o preparo dos nossos juízes arbitrais para conduzir essas conciliações na Câmara de Arbitragem da melhor forma possível e sempre com bons resultados. E, acredite, nós não temos nenhum tipo de problema depois que os acordos são firmados. Isso é um resultado muito importante. Doutor, eu vou lhe perguntar com relação à organização financeira das empresas. Porque uma das coisas que nós muito vemos é que as empresas não se preparam, às vezes, para o mínimo, para recolher as custas da sua existência. E, num momento de crise como este, como o senhor avalia que as empresas estão, e como nós poderíamos conciliar nas questões de recolhimento de INSS, das questões trabalhistas que estão muito pendentes hoje, e é realmente uma demanda grande nas câmeras arbitrárias. Como o senhor entende que o consultor empresarial pode auxiliar as empresas nesse sentido financeiro? Eu acho que hoje, na verdade, a maior procura por parte dos empresários é a saúde financeira da empresa. Tanto que o nosso maior tempo, gasto, nosso maior trabalho é na parte financeira, em consultoria financeira, porque a maioria das empresas não tem um preparo para isso. Elas abrem a empresa e ela não conta com algumas coisas que vão acontecer no decorrer do tempo. Então, por exemplo, você mencionou tributos. Inclui tributos trabalhistas, tributos previdenciários e tudo mais. As empresas não contam com isso. Às vezes, contam com a conta de luz, de água, do aluguel, mas não contam, de fato, com os impostos que vão ser apurados. E o imposto em si é o carro-chefe, ele é o principal ponto. Porque as multas que têm por atraso de impostos são grandes, o fisco está em cima e são multas que é interesse do Estado, logo o Estado vai cobrar isso. E cobrando vai ter mais ônus. Então, é preciso que o empresário tenha um preparo para lidar com isso, ele tenha uma reserva, ele tenha um caixa preparado para isso, mas toda vez que ele for planejar, ele já tem que contar que ele tem tributos. Se ele tem funcionários, ele tem que pagar o INSS, ele tem que recolher o fundo de garantia. E isso ele já tem que estar preparado. Hoje, um funcionário registrado, ele tem praticamente o custo para a empresa, o dobro. Então, se ele custa X, o dobro disso, ele já tem que estar preparado. Então, muitas vezes, ele contrata um funcionário para ganhar R$ 2.000, e ele pensa que é só esses R$ 2.000. E daqui a pouco vem fundo de garantia, INSS, e começa a vir honorosidade, e ele não está preparado para isso. Então, ele precisa ter este conhecimento, ele precisa, no mínimo, saber lidar com isso. O que acontece? Nós vemos, em um país, empreendedor. A maioria das pessoas dos brasileiros são empreendedores. Todo mundo quer ter o seu negócio, todo mundo quer empreender. Em tempo de crise, que as pessoas perdem os seus empregos, a primeira coisa que elas fazem é, para sobreviver, criar alguma coisa. Isso é muito bom, isso é maravilhoso para o país, movimenta a economia, só que, muitas vezes, ele não tem o preparo para isso. Eles pensam que é simplesmente ir lá e está tudo certo, eles não preparam financeiramente. E aí começam a surgir dívidas. O primeiro grande problema que surge na abertura de uma empresa, que surge para um empreendedor no Brasil, é a confusão patrimonial. Porque ele mistura a conta da pessoa física com a pessoa jurídica. E isso vai levando ele para uma situação muito mais complicada. Então, é necessário que ele tenha um preparo, que ele saiba diferenciar as custas da empresa, as despesas da empresa, da vida pessoal dele. E, a partir daí, que ele conte sempre com uma reserva. E sempre entendendo que, no meio do caminho, pode surgir alguma coisa, e ele precisa ter uma reserva, precisa ter um dinheiro para arcar com esse compromisso. O que nós vemos muito é que, em relação ao diagnóstico e análise de processos, doutor, as empresas hoje, o senhor mencionou muito bem, que hoje nós temos uma explosão de MEIs. Nosso sistema hoje, inclusive, incentiva, até pelo grande número de desempregados. Então, nós temos aí muitos empreendedores. Empreendedores, por necessidade. E aí, enquadra exatamente no que o senhor falou. Não se preparam, não estão preparados. Em que pese nós temos ainda os serviços de Sebrae, fazendo todo esse treinamento e a disposição de forma gratuita. Porém, os nossos MEIs não estão preparados realmente para enfrentar o mercado, porque entendem que é só abrir o negócio e jogar. E não está acontecendo isso. O senhor, como consultor, quando faz um trabalho com essas empresas, e eu não sei exatamente qual é o perfil das empresas que o senhor atende, mas, desde a pequena empresa, a empresa de médio porte, as empresas de grande porte, geralmente, já estão melhor estruturadas. Mas a pequena empresa, o pequeno empresário, o MEI, esses empresários, quando eles começam a atuar, eles já são orientados a tomar atitudes preventivas. E quando não tem esse acesso a um consultor do seu gabarito, como que nós podemos, doutor, falar com este empresariado de uma forma preventiva para que eles realmente comecem a se estruturar e não tenham problemas futuros. Porque a Câmara Arbitral está à disposição para a solução de conflitos, não só em uma fase em que a empresa já se encontra bastante comprometida, mas até para soluções de pequenos problemas que vêm ocorrendo na sua estruturação, com relações de trabalho, com relação a credores. Como que o senhor, como consultor, hoje, consegue atingir este público de menor capacidade financeira, os MEIs, principalmente? Eu tenho bastante MEI que eu atendo hoje. A gente sempre busca facilitar o máximo para ele, porque o MEI, hoje, ele traz uma movimentação para a economia brasileira muito grande. Acredito que ainda falta um pouco mais de incentivo, de investimento por parte do Estado, mas um grande problema que a gente vê é que o MEI, ele praticamente é um aventureiro. Ele está começando ali e ele abre, por exemplo, uma sorveteria. Nessa sorveteria que ele abre, por exemplo, ele não entende que existe uma sazonalidade. Estamos agora entrando no frio. O consumo de sorvete, de produtos gelados, diminui nessa época. Então, ele abriu a sorveteria lá em novembro. Calor. Ele vendeu super bem. Dezembro, muito bem. Então, ele já fica todo feliz, todo eufórico. Nossa, eu estou ganhando dinheiro, estou vendendo. E ele já começa a gastar. Se ele está em um aluguel de mil reais, dado o movimento que ele teve ali, ele vai para um aluguel de três. E aí, quando chega junho, entra o período sazonal. E aí cai muito, ele não consegue honrar com aluguel, não consegue honrar com seus compromissos. E aí começam a surgir dívidas, começam a surgir problemas. E aí pode surgir tanto os credores que ele não paga, fornecedor e tudo mais, como o próprio funcionário. E aqui a gente já vai ter um problema. Essas pessoas vão querer receber. Se essa pessoa, ela entra na justiça, se ela entra na esfera comum do judiciário, isso vai onerar mais ainda o empresário, o comerciante, enfim. Se ela procura a Câmara de Arbitragem, o custo é menor. E a solução é muito mais eficaz, muito mais imediata. A gente tem soluções na Câmara de Arbitragem que você resolve no mesmo dia. Você consegue agendar uma audiência na Câmara de Arbitragem com uma agenda próxima, dos dias próximos. Isso no judiciário leva tempo, leva meses. Então, olha a importância que a gente tem de sempre procurar a Câmara de Arbitragem. Primeiro que a gente alivia o judiciário, que está amarrotado de processos, que não dão conta, não tem como julgar. E as que, dado ao número de processos que tem, muitas vezes o julgamento não é eficaz. O juiz não tem um tempo de debruçar sobre o processo, de trabalhar sobre aquele caso concreto, e aí acaba, às vezes, dando decisões no automático. A Câmara de Arbitragem é muito mais focada, ela é muito mais direcionada para a solução do problema. Ela tem um tempo suficiente para debruçar no caso concreto e escutar ambas as partes, e trazer uma solução muito mais eficiente. Então, para quem está começando, é imprescindível que em todos os seus atos, sempre que for fazer um contrato, um recibo, alguma coisa, coloque lá no final que as controvérsias vão ser resolvidas pela Câmara de Arbitragem. Isso traz uma segurança jurídica muito maior. E isso, com certeza, vai reduzir a dor de cabeça desse empresário. Muito bem colocada a sua posição em relação a atitudes preventivas, doutor Bruno. Nesse momento, nós vamos interromper para um breve comercial e voltamos logo. Você, construtora, quer validar o método construtivo que mais cresce no Brasil? A argamassa biomassa é um produto que segue as normas 15.575 e 16.590. Agora, sua obra vai ficar 40% mais barata, quatro vezes mais rápida. O produto segue todos os requisitos normativos. E sua obra muito mais limpa. São mais de 4,5 milhões de metros quadrados construídos. E estamos com uma política especial para você ser nosso parceiro. Quer saber mais? Clique ou entre em contato conosco. Voltamos e estamos aqui com o café na Câmara com o doutor Bruno Tamirão, consultor empresarial. Este programa é promovido pela Câmara de Arbitragem e Mediação de Guarulhos. Eu sou a doutora Rosely Santos, juiz arbitral. Doutor Bruno, eu gostaria muito de saber como é o processo, se o senhor pode explicar para o nosso público, quais são as principais características da formação de uma empresa e qual que é o passo a passo da formação de uma empresa hoje? Vamos lá. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter muito bem claro em mente é que tudo surge através de sonhos, de desejos. E, como a gente falou no bloco anterior, no Brasil, nós somos um país de empreendedores. A grande maioria das pessoas tem o sonho de empreender e querem empreender. O que elas não sabem é como fazer isso com eficiência. E aí elas logo iniciam algum negócio, mas sem preparo nenhum. Então, a primeira coisa, e faz parte lá de uma abertura de uma empresa para ter sucesso, é o plano de negócio. Então, para eu ter um negócio, eu tenho que ter um plano. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que ter um planejamento. Ah, eu quero ir para Santos, eu vou viajar para Santos, para o litoral. O que eu preciso fazer? Eu tenho que ter em mente qual o caminho a seguir. Se eu vou comprar passagem, se eu vou de carro, se eu vou de ônibus, se eu vou até a rodoviária, se eu vou abastecer meu carro, tem que ter tudo isso já planejado. Então, eu tenho que ter um plano de negócio. Uma empresa da mesma forma. Independente do que eu for abrir, do negócio que eu for fazer, e por mais informal que seja, eu preciso de um plano de ação. Eu preciso de um plano de negócio. No plano de negócio, eu vou entender qual é a necessidade do meu público. Suponhamos que eu queira abrir uma sorveteria no Alasca. Qual é a probabilidade de alguém no Alasca consumir sorvete? Baixíssima, não é? Quase nula. Eu já vejo que o negócio não se sustenta. Eu tenho que criar um outro meio, um outro negócio que vá atender aquele público. Então, primeiro entender aonde eu vou atuar, qual o público daquele local. Então, eu quero vender bermuda em uma cidade fria, em uma cidade gelada, ou em uma cidade extremamente conservadora, do qual os homens têm um certo conservadorismo de não usar bermuda. A gente tem algumas regiões que a pessoa tem uma certa mais, digamos, resistência para algum tipo de vestimenta. Se a vestimenta que eu vou vender não está adequada com o público daquela região, logo, ali não é mercado para mim. Eu vou abrir e não vou conseguir sustentação, porque eu não vou conseguir atender o público, não vou conseguir agradar o público. Mesma coisa, se eu vou abrir uma loja de roupa evangélica e eu for vender roupas decotadas, decotes e tudo mais, eu não vou vender, porque o meu público não é atingido. Então, no plano de negócio, eu consigo detalhar quem eu vou atender, como eu vou atender. Eu preciso conhecer quais são os interesses do meu público. Esse é o ponto principal. E muitas empresas falham já aí no começo, porque elas abrem sem saber quem ela vai atender, qual o meu público-alvo. Claro que a gente tem produtos que são mais generalistas, que atendem uma grande gama de pessoas, uma grande série de pessoas, mas, mesmo assim, elas possuem perfil. E aí eu passo a entender se é mercado ou não. O que eu tenho que tomar cuidado, e que muitas vezes acontece, é que nessa minha análise, ela é muito superficial. Eu olho o mercado e eu tiro conclusões preceptadas. Eu preciso ter uma análise dessa conclusão, dessa percepção que eu estou tendo, para ver se ela, de fato, é o que eu esperava. Então, inclusive, quando a gente estuda, é um estudo de caso nas faculdades muito comum, é da venda de alpargatas, das sandálias, a empresa alpargatas. Ela queria atingir um determinado público, uma determinada região, e ela mandou duas pessoas estudar o mercado. Uma veio com o seguinte análise. Olha, lá ninguém usa sandálias. Então, não é mercado para a gente. O outro veio com análise. Ninguém usa sandálias ainda. Então, é um mercado para a gente. Então, eu preciso entender se aquele público, aquela região que eu vou atender, não está sendo atendida por falta do produto ou por não aceitação do produto. Então, eu preciso saber diferenciar isso. Se o meu produto vai ser aceito, se ele vai ter uma recusa, ou se ele ainda não está disponível no mercado, mas a partir do momento que entrar no mercado, ele vai ser bem aceito. Como que eu faço isso? Pesquisa de campo. Pesquisar, entender o perfil daquela região. E se ele, olha, está vindo um produto X, te interessa? Nossa, é o que a gente está precisando. É a nossa necessidade neste momento. Então, você vê que você tem uma grande infiltração ali e com certeza vai ter sucesso. Essa atuação preventiva, ela é fundamental. O doutor Bruno, como um consultor empresarial, vem aqui hoje nos agraciar com todo o seu conhecimento. E nós, certamente, sairemos daqui ainda mais ricos. Porque nós temos esse posicionamento de que a atitude preventiva, ela pode salvar muito, muitas empresas. Inclusive na área jurídica. Um jurídico preventivo. Essa questão do planejamento é fundamental, doutor. E nós pensemos o seguinte. Hoje, nós estamos em um estado excepcional. A pandemia trouxe várias empresas que tinham alguma saúde financeira para uma situação muito difícil. Porém, antes de chegarmos na pandemia, nós já tínhamos um cenário um pouco turbulento para as empresas. As empresas de médio e forte aqui em São Paulo sofriam muito. E no Brasil, em geral, as de médio e grande porte sofrendo demais. O que o senhor, e como o senhor analisa, que estava o cenário antes da pandemia, com relação ao fechamento de empresas e estado das empresas hoje, e como está hoje, durante a pandemia? Agravou-se muito, doutor. E como o senhor pode fazer essa análise do momento anterior à pandemia, e, neste momento, como o senhor acha que a gente vai conduzir essa situação? Vamos lá. A gente tem um problema aqui. E o que acontece? A impressão que a gente tem é uma grande empresa, uma multinacional, uma empresa de grande porte, ela se mantém no mercado. Mesmo em meio à crise. A gente atravessa a crise econômica, a gente atravessa a pandemia, e essas empresas, elas ficam, elas se sustentam. Por quê? Porque ela já tem todo um planejamento, já tem tudo detalhado, já tem tudo bem estruturado. Então, para ela lidar com situações assim, elas já estão preparadas, já estão com as costas calejadas. Então, pode bater que ela aguenta. É basicamente isso. Alguns casos, outros, de empresas que quebram numa crise econômica, numa pandemia, é uma empresa de grande porte. Mas, muitas vezes, a saída dessa empresa no mercado não significa necessariamente que ela faliu. Às vezes, é uma estratégia do dono da empresa de abrir falência por N motivos. porque o mercado em si, para ela, não é mais interessante. Umas vão embora do país, outras vão embora do estado, da cidade, porque inclui impostos, inclui toda uma questão econômica local. Então, o grande problema das grandes empresas, muitas vezes, não é quebrar. Elas deixam o mercado, elas saem do mercado. Grande maioria desistem de atuar. Ou porque o fundador já está de certa idade, já se esgotou de tudo isso, já tem um patrimônio construído. Existem vários motivos. Uma ou outra que vem, de fato, a quebrar. E que aí são problemas financeiros. Mas que são gerados, às vezes, porque o grande empresário não se importou de ter uma reserva, ele administrou de qualquer jeito, ou é desvio de dinheiro. Alguns casos muito excepcionais. Para as empresas de médio porte, de pequeno porte, a gente tem uma outra problemática, que, de fato, é elas quebrarem. E a grande questão é que elas, em dado momento, elas se assustam. Uma mudança que vem repetindo causa medo, causa assombro. E nem muitas das vezes é aquilo tudo que a gente imaginava. Nossa, vai acabar com o mundo e todo mundo se desespera. E não é isso. Então, muitas vezes, o que falta é parar, respirar e replanejar. Um replanejamento. Eu planejei, as coisas saíram fora do esperado, porque uma pandemia é isso. Não tem como você prever num planejamento uma pandemia dessa natureza que a gente está vivendo. A gente consegue prever uma crise econômica, porque você tem índices para ser estudado. Você consegue prever uma queda na economia, uma baixa na economia. Agora, uma pandemia como o coronavírus é muito difícil prever. E isso sai do escopo, isso sai do planejamento. Então, o que a gente tem que fazer? É sentar e planejar novamente. O que os empresários têm que enxergar é que, às vezes, a crise é apenas uma oportunidade de crescer. Tem muita gente crescendo na crise, mas porque eles enxergaram a oportunidade. Existe uma frase muito famosa nos estudos de casos que diz o seguinte, no velório, ou você chora ou você vem de lenço. tem gente que vai chorar e alguém precisa chorar. É um luto, alguém vai ter que passar por este luto. Mas não dá para todo mundo chorar, não dá para todo mundo enfrentar esse luto. Alguém tem que se reinventar, alguém tem que animar, alguém tem que enxergar com outros olhos. Então, alguém precisa vender o lenço, porque alguém vai usar o lenço. Morreu, mas não é o fim para todo mundo. Porque a gente precisa falar, agora o que eu faço? qual caminho eu vou seguir? É sentar e planejar. Se não tiver a capacidade técnica para isso, contar com o auxílio de alguém que tenha essa capacidade. É onde entra o caso das consultorias, que estão ali para ajudar o empresário. A função primordial da consultoria é ajudar o empresário a se desenvolver, a crescer. Então, ele precisa desse apoio muitas das vezes. Então, crise não é o problema geral. Não é porque tem uma crise que necessariamente as empresas vão quebrar. elas podem se reinventar. Elas podem... A gente tem ali muitas empresas que vendem hoje porta a porta e aí, com a crise, elas tiveram que se reinventar e ir para o e-commerce. Isso é uma invenção, isso é uma inovação. Então, a gente precisa estar atento a isso. Chegamos neste problema. Não estava previsto, a gente não tinha um planejamento para isso. Agora, o que eu vou fazer? Beleza, senta todo mundo. Tem aquilo que a gente chama de base storming na administração, que é a tempestade de ideias, reúne todo mundo. Às vezes, você tem uma pessoa no seu operacional que tem uma ideia brilhante que vai te tirar da crise. O importante é o empresário ser aberto. Ele ter essa abertura com a sua equipe, com a sua empresa, com os seus profissionais. Você tem gente ali muito bem capacitada, muito bem estruturada e que pode sim te dar um auxílio. Faz uma reunião com todo mundo, explica o problema para todo mundo e perceba com todo mundo qual é o problema e vê o que cada um tem ali para expor. a partir dali pode surgir ideias que vão te levar para um outro patamar. Perfeito. Nós vemos, então, que nessa proposta de alternativas e soluções, a consultoria empresarial, bem como as câmaras de arbitragem, a câmara de arbitragem e mediação de Guarulhos, ficam ao dispor do empresariado, das pessoas que precisam agora, neste momento, de uma solução, pessoas que estão enfrentando questões com locação, questões com crédito trabalhista, todas essas questões, elas estão muito iminentes nesse momento. Nós precisamos solucionar e a câmara de arbitragem está aqui para isso. Nós temos uma solução rápida, eficaz, eficiente. Então, procurem a câmara arbitral que nós teremos, assim como a consultoria empresarial, a capacidade de auxiliá-los, o comercial, o empresarial, para que nós consigamos aqui a melhor solução possível, neste momento de crise. Como bem disse o doutor Bruno, ninguém esperava por isso. Por óbvio que nós gostaríamos, doutor, de ficar aqui muito mais horas com o senhor, e já fica o compromisso de novamente convocá-lo, porque já o convite nos foi aqui apresentado num momento anterior, e nós gostaríamos que o momento fosse muito mais amplo. Mas nós temos um limite de tempo. E na próxima vez que o senhor estiver conosco, nós queremos debater, já fora da crise, sobre as soluções que nós encontramos, como câmara arbitral, como consultoria empresarial, para todos esses problemas que foram gerados de uma forma desproporcional. Ninguém sabia como iria chegar. Doutor, eu tenho muito que agradecer sua presença. Nosso público lhe agradece. Eu gostaria de passar para as considerações, suas considerações finais, já com o compromisso de recebê-lo em breve para discutirmos novamente depois desse momento de pandemia. Muito obrigado, doutora. Foi uma honra estar aqui nesta tarde falando com vocês sobre esse tema tão importante. E o que a gente quer realmente frisar agora é a importância da câmara de arbitragem e da consultoria. E aí eu volto a ressaltar, se você procurar o meio tradicional de solução de conflito, que é o judiciário, muitas vezes você não vai ter o que a câmara pode te oferecer. A câmara de arbitragem te oferece mais do que uma solução, mais do que uma agilidade no processo. Ela te oferece parcerias. Isso, no tradicional, você não pode, no final de uma audiência, por exemplo, perguntar para o juiz ou para o advogado ou para o promotor se ele tem um consultor empresarial para indicar parceiro, amigo da câmara, amigo do fórum. Você não vai poder contar com o promotor, com o oficial de justiça, com o juiz ou com o judiciário em si se tem alguma outra solução para os seus outros problemas. Na câmara, não. Ela é amiga. Ela vai te dar uma solução amiga, que é bom para todos e ainda vai poder te oferecer parceria, vai poder te oferecer outros caminhos e outras soluções. Então, foi um prazer falar contigo. Muito obrigado pelo convite. E surgindo outro convite, com certeza, estaremos aqui para novamente falarmos sobre esse tema tão importante. Muito obrigado. Este foi mais um café com a câmara. E nós tivemos aqui a presença, a honrosa presença, do doutor Bruno Tameirão, consultor empresarial. Aguardamos por todos na próxima entrevista. Doutor, obrigada. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí